Você não pode ir para o Chile sem conhecer Valparaíso. Fundada em 1544, Valparaíso é uma cidade portenha do litoral chileno. Tem uma arquitetura e uma culinária encantadora. Confira oito lugares especiais para você conhecer em Valparaíso. Número 1. Serro Alegre. Com a sua arquitetura colorida, o local é altamente instagramável, ideal para o seu passeio. Serro Concepción. É um lugar com elementos arquitetônicos únicos em Valparaíso. Número 3. Porto de Valparaíso. O Porto de Valparaíso foi o primeiro porto da América Latina e é o principal porto do Chile. La Sebastiana. Uma das três casas de Pablo Neruda no Chile. E também um dos locais mais visitados pelos turistas. Número 5. Trollebus. Você não pode deixar de fazer esse passeio de ônibus que é único no Chile. Número 6. Acessores. Os funiculares dão acesso aos cerros em Valparaíso. Número 7. Os chamados murales estão por todo lado em Valparaíso. Ideais para tirar aquela foto em grupos, casais e até mesmo sozinho. Ah, e não podia deixar de falar da culinária de Valparaíso. As comidas típicas em vários restaurantes para você provar a culinária local. A sua visita ao Chile, não deixe de passar aqui em Valparaíso. Para mais dicas de viagem, me siga aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube. Arroba Sou Nômand. Arroba Sou Nômand.